Você disse que não sabe sim, Mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você, Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim, Você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arder de paixão, Não há como doer pra decidir, Só dizer sim ou não, Mas você adora um sim. Eu levo a sério, mas você desfaça, Você me desabeceu nessa de horror, E me remete ao frio que vem lá do sul. Insiste em zero a zero, Eu quero um a um. Sei lá o que te dá, Não quer meu calor. São Jorge, por favor, Me empresta o dragão. Mais fácil aprender japonês em braço, Do que você disse, Diz se dá ou não, Oh baby. Com o amor de Deus. Teus sinais Me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio No outro plano te devoraria Tal Caetano, Alejandro, Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a viola que já fez os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no açuidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e devorar você Teus sinais Vim confundindo a cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Desde assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignoro eu te conheço Quando chove é quando faço frio Por outro plano eu te devoro É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Bialaxa, fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti Jogado a solidão Se quer saber se eu quero outra vida Se quer saber se eu quero outra vida Pra esperar e devorar você E eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar e perdurar você É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos Ensinar os seus filhos Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não me canso de olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar De te olhar Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá numa acelada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Eu quero você Como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro Feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Se é muito coisa Cuida e muda a vida Não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta poços Sem ter visto a vida Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Só queria ter do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa O tempo da vida Pois se não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta poços Sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa E cuidemos da vida Se não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuida e muda a vida E não chega a morte Coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuida e muda a vida E se não chega a morte E nos arrasta moço E nos arrasta moço É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing else to say It's only words It's only words What I feel Won't change Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Desleais Desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Especiais No even if you hold You hold yourself I want you To get cured From this person That advises you There is a disconnection See from this point of view There are so many special people in the world So many special people in the world In the world In the world Only one Even if you hold Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Há um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Quero ouvir a cara O seu amor É luz Que nem riqueza Asa do meu destino Clareza Vitinho Pétala De estrela De estrela Caindo Bem devagar Oh Meu amor Oh meu amor Viver É todo sacrifício Feito em seu nome Feito em seu nome Quanto mais desejo Quanto mais desejo Um beijo Um beijo seu Muito mais eu vejo Muito mais eu vejo Gosto em viver 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 Amor Revela-se O ser amor Invade E fim Viver Com o seu amor Viver É luz Que nem riqueza Viver 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 É todo sacrifício Viver Feito em seu nome Viver 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 Muito mais eu vejo Posto em viver Viver Por ser exato O amor não cabe em si Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade Por ser exato O amor não cabe em si Que letra, né? Que letra, que poesia Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Invade Fomos felizes Que felizes Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo Seu queixo Vejo no tato sua pele Tatuo com o dedo Seu gosto Não sigo mapas Desejo Segredo e contato Quero o brilho Quero o brilho Importante Desses corpos de vidro Palavras no corpo Respostas ao vento Você diz Você diz pra não falar de amor E me pede E me pede pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos São precisos Ninguém diz Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz Eu te amo Como eu Como eu Como eu Ninguém diz Eu te amo Ninguém diz, eu te amo, ninguém diz, eu te amo como eu, como eu, ninguém diz Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Dona desses animais Dona dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde manda todos nós Somos sempre mensageiros esperando a tua voz Teu desejo uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza dentro do teu coração Tam, 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 batem na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona desses traiçoeiros Sonhos sempre verdadeiros Dona desses animais Dona dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entra a cobra e o passarinho Entra a pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona Dona Não adianta me dizer Sorriso pelo meu Meu riso é seu Eu estou ilhada Hoje não ligo a TV Nem mesmo pra ver Bial Não vou sair Se ligarem não estou Amanhã que vem Nem bom dia eu vou dar Se chegar alguém Pra me pedir um favor Eu não sei Tá difícil ser Sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra luz levantar Me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Passa a nuvem negra Larga o dia E vê se leva ao mal E vê se leva ao mal Que me arrasou Pra que não faça sofrer mais ninguém Esse amor que é raro E é preciso Pra luz levantar Me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Yeah, yeah, yeah Depressão Não adianta me ver Sorrir Espelho meu E vê se leva ao mal Imagina lá Tu te leva ao mal E vê se leva ao mal Lá desde a sua Não constructed Você me disse Você deve calling Eu Me discute Você Ela Pai disse em triste ser leãozinho O meu coração tá só Basta encontrar você no caminho Um fiote de leão, raio da manhã A pressão do meu leão, como irmão O meu coração é só Pai de toda cor E quando a ilha dura pé É um leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pé, tua luz, tua juva Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juva É só perto de você e entrar no mar Gosto de maito e te ver leãozinho Que fica ao sol E pai disse em triste ser leãozinho O meu coração tá só E bastem que entramos em um caminhão Um fiochilhão, aia da maia Arrasando-me lá como imã O meu coração é só um pai de toda a cor Quando ele dura o pé, é um leão Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pé, tua luxe, tua chupa Gosto de ficar ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Me dá a mão, me leva embora Passou da hora, já bebi demais Ninguém mais me considera Só velhos, bêbados e animais Gastei tanta palavra por gastar Agora as pobres tentam se salvar Me pega e leva O meu amor perpétuo Onde estiver, esteja Onde está Meu peito aberto Me pega e leva Porque eu te amo Andei fugindo, mas estou aqui Derretido Derretido Sentimental Porque deixar de amar não é normal Não se desama dando mero tchau Seja como for Mas seja sempre o meu amor Perpétuo Onde estiver Esteja onde está Onde estiver Esteja onde está Meu peito aberto A CIDADE NO BRASIL Nem sempre andei assim Nem sempre fui tristeza Às vezes andei com os pés no chão Às vezes fui certeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor A hora do adeus Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta que ainda há tempo Que a noite é eterna Faz de conta que o tarde é cedo O agora não espera Faz de conta Faz de conta Faz Faz de conta Nem sempre quis assim Nem sempre fui tristeza Nem sempre fui certeza Nem sempre fui certeza Nem sempre quis ser só Nem sempre quis ser seu Às vezes quis evitar sem dor A hora do adeus A hora do adeus O agora não espera O agora não espera Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz 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 de conta Faz de conta Faz de conta Faz Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido Assusta Afasta-me do ego Imposto Ouvinte Claro Brilho no rosto Abandonada Por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes Pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso A moça de sorriso aberto Que tentam lhe fazer feliz Que tentam lhe fazer feliz Neare 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 Noera Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha Escolha feita Feita Inconsciente De coração Não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo A linda rosa Perdeu pro cravo Olhos fechados Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é só ilusão Se é só ilusão Se é você já perto Se é só ilusão Aonde quer que eu vá Levo você Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Longe de tudo Meus sonhos vão Te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou Te esperar Não sei bem certo Se é só ilusão Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Se é só ilusão Aonde quer que eu vá Levo você Levo você No olhar Aonde quer que eu vá 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 Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh, minha honey baby Oh, minha honey baby Oh, minha honey baby Oh, minha honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh, minha honey baby Baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele Tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide E tudo me divide Hoje no universo Nada que brilha Cega mais que teu nome Fique mudo ao te conhecer O que foi demais Vazou Por toda a serva do meu ser Nada ficou intacto Na futeira de oásis Meu coração em paz Sabalou É surpresa demais Que trazes E também que eu sou flamengo Mesmo quando ele não vai bem Algo me desenrou pro negro Que o sofrimento leva além Não se chamou Sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dá O dia é igual à noite Tempo parado no ar Há dias Calor Insônia Ou noite Quem ama Vive a sonha De dia Voar É do homem Vida foi feita Está em dia Com a fome Com a fome Com a fome Se vem lá das alturas Corraduras Ou bairros Oh meu bem Serei seu guia na terra Na guerra no sossego Sua beleza é o cais E eu sou o homem Que pode lidar Além de calor Fidelidade Minha vida Por ter lido A minha vida Por ter lido A minha vida Por ter lido Fique muda ao te conhecer O que foi de mais vaso Por toda a selva do meu ser Nada ficou Taito Na feira de oásis Meu coração Pai Só falou É a surpresa Demais Que trazes Então vem que eu sou Flamengo Vem esconder Ele não vai bem Algo me diz Erro pro negro Que o sofrimento Leva além Não existe amor Sem medo Boa noite Quem não tem Fraquecida O dia é Igual a noite Tempo parado No ar Adigna Calor Insônia Oh noite Quem ama No sossego Sua beleza É o cais E eu Sou o homem Que pode lidar Além de calor Fidelidade Minha vida Por ter lido A 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 minha vida Por inteiro Lido Oh Ou Ah Oh Prefiro ser, nessa metamorfose ambulante Eu prefiro ser, nessa metamorfose ambulante Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer, agora oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato chegar a um objetivo no instante Eu quero viver, nessa metamorfose ambulante Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tudo sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou desdizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo Tô que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora e não posso e nem vou te esperar Que esse papo de um tempo nunca funcionou com nós dois Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor Do que sofrer de saudade de mim como eu tô de você Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver, dando volta no mundo, indo atrás de você, sabe o quê? Me rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você sou eu Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora e não posso e nem vou te esperar Que esse papo de um tempo nunca funcionou com nós dois Sempre que der, mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer, que é melhor O que sofrer de saudade de mim como eu tô de você Pode crer que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Quero te ver, dando volta no mundo, indo atrás de você, sabe o quê? E rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você sou eu O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Voar, voar Subir, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Amar com o fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe o jaz Som sobre som E mais bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver E não fingir E esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Fal no luna Sombras no porão E o sol vulgar Todo verão Fugir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental E concordão Repetir o amor Já satisfaz Dentro do pombom Há um licor a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Faça o sinal Cante uma canção Sentimental 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 Repetir o amor Já satisfaz Dentro do pombom Há um licor a mais Ir até que um dia Chega em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Eu meia-noite A lua faz o clã Eu a subo nos ares Vou brincar Com o vento leste Aranha tece Puxando fio da teia Ciência da ver Ciência da ver Da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece Muita gente desconhece Muita gente desconhece O lalave Muita gente desconhece A lua é branca E o sol tem rastro vermelho É um mal grande espelho Os dois vão se mirar Rosa amarela Quando murcha até que o cheiro E o amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar, viu? Todo mundo quer cheirar, ô lalave Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar, ô lalave Todo mundo quer cheirar A lua é branca E o sol tem rastro vermelho É um mal grande espelho E o sol tem rastro vermelho O sol tem rastro vermelho E o sol tem rastro vermelho Todo mundo quer se irá Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo o destino escreveu Com letras douradas você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo e céu A quanto tempo eu esperava encontrar alguém E assim, se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo e céu Que o sentimento muda tudo, 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 muda tudo Meu coração batia ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Oh 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 Meu coração batia ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que você sente Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Oh Oh Nada será capaz De apagar esse amor em mim Não tem pra onde você É Linda Fiquei Em A Fiquei 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.